A gestão Cidade de Todos recebeu a cidade de Codó em uma situação de completo abandono. E foi por isso que o povo quis mudança. Mas não vamos ficar falando do passado. A gestão Cidade de Todos foi eleita para fazer as coisas acontecerem. Codó, em 10 meses, vive um novo tempo. Aqui tem trabalho para todo mundo ver. É limpeza da cidade, iluminação de LED, postos funcionando, reforma das escolas, produção agrícola, recuperação de estradas, HGM com melhorias e mais especialidades, postos de saúde com medicamentos, apoio ao esporte, servidor valorizado, ação social atuante. Ufa! É muita coisa acontecendo e trabalho em todo o nosso município. E vem muito mais por aí, porque aqui o trabalho não para. Prefeitura de Codó, Cidade de Todos.